Fala pessoal, beleza? Aqui é o canal Zumbi do Bumpo e hoje eu vou ensinar vocês a instalar alguns games do Windows para o Linux. Bom, como alguns devem saber, ou outros não, o que faz na verdade alguns jogos do Windows rodar dentro do Linux é um aplicativo que emula um Windows, no caso, né? Os programas, o sistema, o próprio Windows, o DLL e os seus códigos, fontes, dentro do Linux. Na verdade o que ele faz é criar uma pasta, né? Wake Up, today's gonna be a good day Set your affirmations, aspirations I got shit to do, the aftermath of preparation Good food, good mood, blood in circulation Tchau 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 E usaremos os 32 bits, correto? Lembrando que como as vezes tem um tempo a instalar as bibliotecas, então eu vou dar uma avançada no vídeo para não ficar tão extenso, correto? Bom, as partes principais eu vou mostrar, sem problema. Bom, aqui você vai ver a versão do Windows que você quer utilizar. No caso eu vou usar o Windows XP mesmo. Aqui, permitir gerar anel de controle. Aqui é o tamanho da tela. Aí você pode ver o tamanho da sua tela. Cada full screen. Vendo por monitores aqui, tá vendo? O meu no caso é 1680 por 1050. Se eu quisesse full screen, colocaria esses valores aqui, correto? Como não vou, só vou por 1200 por 800 só para mostrar aí para vocês. Então, vem aqui ok. Ele vai configurar. Aqui, esse Play On Linux, essa parte aqui de Play On Linux Assistente, que está falando aqui, por favor, faça a sua escolha. Na verdade, são as DLLs e algum DirectX, e alguns aplicativos em si, para poder fazer que o programa rode vizinho. Que nem o netframeworks, .net, e o Steam, no caso, para quem usa o Steam aí. Bom, aqui eu vou mostrar para você, eu vou mostrar agora o que eu vou usar para baixar esse jogo. Alguns jogos precisam de DirectX, então você vai ter que baixar o DirectX, que também está por aqui, eu vou mostrar para vocês. Outros para você baixar o, por exemplo, para você baixar o Steam. No caso aqui, no caso aqui, no caso aqui, no caso você queira baixar o Steam, você vai usar o Fizzes, que é da placa de vídeo NVIDIA, o Tahoma, um e dois, e o Steam, certo? Que são aplicativos que um leva ao outro para fazer o funcionamento legal. Bom, eu vou deixar essa imagem aqui no site da descrição, dos aplicativos, dos nomes aqui que eu vou utilizar, no caso, certo? Então eu vou deixar aqui, para vocês terem uma ideia. Eu vou usar o .net 4.0, o DirectX for Setup. Aí, muitas vezes, você tem que usar aqui, tem o DirectX 9, tem o DirectX 10, 11, alguns jogos precisam usar isso. Tem, e também, o que dificulta normalmente, eu acho que no Play on Linux, é que você tem que manjar um pouco de Windows, porque às vezes faltam algumas DLL, você tem que saber onde baixar a DLL, colocar dentro da pasta do Windows, mas é, isso daí com o tempo você fica craque. Na verdade, tudo que você precisa de um tempo para poder se aperfeiçoar, correto? Bom, aí você vem aqui no MFCC, eu vou baixar o MFCC42, o MXL3, o VBRUN6, vou baixar o VBRUN6, o VBRUN1012, vídeo-driver e o chat, certo? Tem um canal no Youtube chamado Tuxer Games Que ele ensina a baixar alguns jogos As vezes você tem dúvida Para baixar alguns jogos Senta por lá e ele ensina Aqui é só para vocês terem uma ideia Tem uma biblioteca do Play on Linux Que eu baixei o PES 2016 Eu usei todos esses daqui D3 Compure 43 Todos os DirectX DirectX 9 DirectX 345 DirectX Setup Isso que foi o que eu usei todos Todos para mim baixar o PES 2016 Se funcionou legal Então assim Vai depender do jogo Que os jogos atuais precisam um pouquinho mais De aceleração de vídeo, etc Mas isso daí É bom buscar na internet Mas guarda essa imagem Eu vou deixar essa imagem também aqui No meu site também Na descrição aí Para vocês verem Caso quiser baixar um jogo Usando esses Play on Linux Oververde Certo? Eu vou pular aqui Só para não ficar demorado o vídeo, ok? Chegamos aqui Ele vai pedir, por favor, sensione o arquivo de instalação a ser executado, correto? No caso, se ele estiver emulado No caso, se ele estiver emulado Vai aparecer aqui Para você montar a imagem No caso meu, ele está aqui na área de trabalho Que é esse MLB aqui Então você vai fazer agora o mesmo procedimento Como se estivesse baixando o jogo no Windows Então você abre aqui Aqui Vem aqui E abrir Certo? Ó Setup Você vai vir aqui Executar Olha lá Ele vai abrir essa imagem Como se você estivesse baixando um arquivo dentro do Windows Aí você vai acertar os termos de licença E aqui é típico E aí Só colocar o botão instalar Certo? Ele vai instalar Vai demorar um tempo para instalar isso Bom pessoal Feito isso Ele vai pedir Instalação de DirectX Requer a instalação de DirectX For Next Continue Beleza Baixou, correto? Ele vai dar esse errinho aqui Você pode avançar Que é um errinho besta Certo? Aí você coloca aqui Não quero criar outro Não Aqui ele fala assim Por favor Crie um atalho Certo? Então você coloca aqui MLB2K12AZE Certo? Olha lá Vai ficar esse aqui Que é o que eu baixei Que é o primeiro que eu coloquei MLB2K12AZE E a UESI para entrar no jogo Correto? Olha lá Ele vai criar Depois você fala que não quer criar outro Beleza Aí ele vai criar aqui Certo? Esse aqui é o primeiro jogo Que eu baixei a função legal E esse aqui é o segundo Que eu baixei agora Certo? Quando você executar ele Olha Vai executar Ele vai rodar de boa Certo? Ele vai dar um errinho aqui Certo? Mas Beleza No caso aqui O jogo para rodar Ele precisa do serial Certo? Para me usar o jogo original Como eu não tenho O jogo original Aí você usa Aquelas mesmas gambiarras Que tu usava no Windows O famoso Crack Certo? Bom Isso aí Acho que Todos sabem Né? 2K2MB Aí você vai lá Acha a pasta aqui Que normalmente deve estar Na pasta zumbi Do No caso aqui A pasta zumbi do boom Aí você vai ter o crack No caso Eu não sei onde Que eu baixei o crack Acho que tinha um crack Nem sei se tem É... Tá aqui Ó Acho que isso aqui Ó Certo? Ó Eu vou mostrar pra vocês aqui Ó Você vem Copia Quem que tu faz lá dentro do Windows Substitui Aí quando você for iniciar lá Aí acontece É a mágica Ó Clicou aqui Com o crack O que tu vai fazer? Ele vai no jogo Ó Certo? Bom pessoal Você vê Tem a mesma Ele tem praticamente Os mesmos requisitos Do Windows Aí Não tem muita diferença É... Se você tiver alguma dúvida Deixa nos comentários aí A gente se vê Até a próxima Valeu! Tchau